Eu tô chegando e tô saindo, já que eu sou o raio do cara Já tem criança é dinheiro, porque no lugar que é o bar Eu só faço que eu paro, será que eu vou me caixar Chora, menino, chora, direita o chará Minha mãe é demandista, ensinou eu demandar Minha mãe é joventão, o meu pai é joventar Canto na linha do E, canto na linha do A Pode ter mudança, eu não pego de calanduar Bandeiro me manda embora, que eu não sei o que é que eu paro Isso mesmo eu tô dizendo, isso mesmo eu vou falar Isso é mentira sua, vai bater palco pra lá Recebi foi o convite, o genor vai me cantar Eu não sei se é sorte minha, ou é pena de ser bar Com o lugar que eu boto pé, quero ver outro pular Por exemplo, há de 15 anos, larga pra me acompanhar Eu era meu colega, nunca leigo ter cenar Eu moro na cacherinha, nesse tipo de outro lugar Quem é meus amigos, me fizeram visitar Desse abacaceirinha, sem que grita, hoje é Eu já sou brasileiro, me mandaram me chamar Me mandaram me chamar, meu amigo, meu chará O genor é meu amigo, mas amigo vai ficar Ele mandou o convite, para nós calanguear Hoje é sábado gostoso, pra vocês quero falar Eu canto calando o tango, com esse povo vou mostrar E amanhã é comigo, amanhã torno voltar O enrique, e amanhã é comigo, fala direito o chará O lugar que eu se boto pé, eu não vou voltar a pisar O enrique, e digo, eu vou voltar a pisar Vou comer o branquinho pro, o genor vai me retirar Era meu colega, do que alegro ter cenar Eu saí, oi lá de casa, saí pra famelhar Fechei minha mãe joelho, e meu pai bateu no mar Minha mãe com leite, e o meu pai com marabá Mãe, meu pai me quero falar Falou no grito, meu pai me quero falar Eu nasci na sexta-feira, eu não sei mandar do azar Eu nasci de sete e meia, um filhado sem mamar Olé, olá, fui filhado sem mamar Isso não me assustou, nunca vai me assustar Sou filho da cobra verde, dentro da cobra cora Eu mato sem fazer sangue, e mulo sem machucar Minha mãe me deu veneno, na folha de tomar chá Minha mãe me deu veneno, e meu pai mandou matar Isso é mentira sua, mas eu te volto pra lá Eu sou membro desse jeito, eu sou membro de amanhã O lugar que eu canto verde, você vai chegar Você já fui acancar, coberta por um jacar Vamos embora, no batismo serenar Ô colega, amigo, é pra você, eu vou falar Falem, colega, pra você, eu vou falar Que eu sei que esquece a lembrado, mas branco, você vai virar Falem, colega, mas branco, você vai virar Que eu te pego pelas patas e começo a ter pena Eu sou membro de amanhã, eu sou membro de amanhã Eu sou membro de amanhã, eu sou membro de amanhã Eu sou membro de amanhã, meu amigo, setena Eu sou membro desse jeito, estou no mundo acampar Eu sou membro de amanhã, eu sou membro desse jeito, eu vou falar Eu sou membro de amanhã, eu vou falar Eu sou membro desse jeito, eu vou falar O moço é seu prazer, o meu planeta do dia céu Alô, bonita, meu pai, nem quero falar A cabra, mas não me entrega, o caminho quer me pegar Correndo, o ente, a empresa não me exalta Correndo, quero me atar, eu sou desígio e problema A caixa é só pra teu lar, que é deitado Eu dou rasteira, já que faz elevação Isso é mentira sua, meu amigo, meu xará No dia que eu tô nervoso, é o dia do meu azar Eu canto calando, tampo, deu o dia clarear Faço galo, vou pra ovo, pra galinha descançar Vamos embora no partido, eu te pego pra não morro Seu pescoço eu vou laçar Falei, colega, seu peço eu vou laçar Eu bato na sua casa e vou até o Paraná Será meu boleto, que é lego de etená O turino, o barroco, o timó de fulminar Turino, o meu campeonato, a rodoga dessa Turino, aia, 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 aia Eu não me quero calar Me sabendo em sala, que eu quero lugar te mostrar Te confio, com meu bigode Eu drabo de gostar Eu vim com meu dor, que eu tô nervoso, pra quem a gente vai se descar Isso é mentira sua, meu amigo, meu xará Eu canto calante, canto, quero te aclarear Paraíba é muito grande, pra quem não sabe nadar De punha eu sou sargento, de chata eu sou generar Do seu dente eu faço gosto, do meu gado lambessar Doar da sua cabeça, tem uma ferida morta Eu tô batida faria, quando só cada fuma Olhei que digo, fala direito o xará Isso é mentira sua, vai bater papo pra lá O meu pai era o carola, ensinou pra eu cantar E tem que ter uma fazenda, pra aprender a fazer cantar Olhei que digo, pra me aprender a cantar Cantador da sua mãe, tô cansado de surrar Já andei pro puniteiro, eu não sei no que vai dar Até hoje eu quero mesmo, pôr-me pra me derrubar Vamos se morrer, não vai desesperar Eu tô batida, não faz o culo de jogar Tem que lutar, não faz o culo de jogar Se eu tô no esquerdo, eu vou atirar o nariz do lugar Quem vai dizer, do que além você pegar Quem não tem a isopão, já não vai no rio pescar A tigera, meu colega, já não vai no rio pescar Já vai, já não viu, só vai rir com o rio pera Olhei que digo, fala direito, xará Olhei que digo, fala direito, xará Quero ver com o seu genor, que hora nós vai jantar Olhei lá carola, não adianta me provocar Cachorro que caça a vaca, não pode caçar a gavar Comendo banana verde, o cacho sem madurar Maria não quer que eu beba, chiquinha, pô, vai me dar Maria, porque que é bem, chiquinha, porque que é má Vamos se morrer, não vai desesperar Você mexeu com urudo e sem cacete pra maia Mexeu com marindon, sem ter faia pra queimar Tiro a calça e visto saia, tu cantou que me surra Olhei, eu nunca lego, cetená Minha cabela lá dentro, não quer querer te rolar Eu sou mesmo nesse meio, por tudo lugar que eu vá Entre o mundo, eu vi no burro, eu deixo casa esse banhão Mas o amigo vai ficar, ele canta o calão Para o povo alegrar, canta na linha do ar Cantou na linha do ar Eu nasci em Ubatuba Pertinho de Caraguá Comendo farinha seca, com costela de capa Isso é mentira sua, vai bater copo pra lá Safoneiro tá cansado, vou deixar ele descansar Eu acendo em música, para me poder pintar Vou pegar uma cerveja, pago ela e eu vou olhar Depois de 15 minutos, aí é nóis vai tacar Vamos embora do bairro, cara Um amigo tamponeiro e ele já quer parar Para esse almoço e ele já quer parar E eu agradeço a todo que parou aqui pra cantar Eu meu colega, eu meu colega, eu meu colega, eu tenho certeza A safona tá chorando, vou por nós todos chorar Eu pego aí o poder, para nós de culinar O pandeiro e o teu canto, e a barra e o cubainá Vamos cantar os amigos, é o dia carinha E eu agradeço a você que eu quero falar E você não me fez, eu não quero te brindar Você botou o mirandinho, se caiu no meu andar Primeiro meu do amor, pode escolher o amor do meu Fala menino, chora direito o xará Fala o tempo da sanfona, verso baixo o xará Tô chegando e tô saindo, e não posso demorar Tenho um verso na cabeça, que nem letra no jornal O meu nome é Loussa Fina, cuidado pra não quebrar Você pisou no meu tal e o tubo, meu carinha Ah, não sei o que vai Arrago, avisando, ficou frio Né? É, 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 é... A banca, véi Delícia, né? Vamos lá, verão Não, 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 não Não, 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 não Safonder, puxa o folle Manha, filha Eu vou cantar na linha da carretera Música 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 Música